Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, podendo aí dar o seu likezinho, eu agradeço muito Podendo dar sua moral aí gostando do canal, se inscreve aí no canal, tá? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante Venho mais uma vez com um vídeo pra vocês aí Olha o probleminha que deu A reta escavadeira quebrou aqui a base do tanque do sistema hidráulico Só que a base do tanque é o filtro É acoplado na parte traseira ali do tanque Parte de baixo ali é onde que é filtrado o óleo hidráulico todinho do sistema Aí quebrou, entendeu? Sem muitas delongas de explicar o que houve e por quê Porque depois eu explico melhor Aí compramos o filtro Deixa eu ver pra vocês, filtro novo Aí mesma coisa, o JCB, a numeração a mesma coisa Vou mostrar pra vocês a numeração da JCB 3C Entendeu? Numeração padrão, tá? A numeração padrão é essa daqui, tá? Do sistema do hidráulico, mas do tanque, tá? O filtro que pega no tanque Aí eu vou fazer, começar a fazer aqui a colocação, tá? Ele é acoplado nessa tampa aqui Essa tampa aqui, são ó Seis parafusos Que pega nele aqui É 13mm Parafuso chave 13, né? 13mm, não Chave 13, tá? Seria bom de estria ou de caixa pra retirar E ela é acoplada aqui, ó Essa rosca aqui Encaixa nessa rosca aqui, ó Valeu, galera? Aí aqui pra colocação desse filtro aqui Eu necessito de uma chave de grifo Que eu não tenho a chave grande que dê aqui Nem em inglesa não dá não, tá? Aí teria que ser uma chave grifo Ou uma chave de boca Quem tiver Entendeu? Porque eu mesmo não tenho, tá? E eu irei colocar o filtro Colocar a mangueira E colocação do óleo do sistema, tá? O óleo do sistema total Depois eu passo pra vocês aí Na descrição do vídeo, tá? Sobre quantos litros total é Mas eu vou começar a fazer aqui o serviço Daqui a pouco eu volto Fala aí, galera Dando continuação ao vídeo aí Mostrando pra vocês, ó Eu acoplei aqui já Essa peça aqui que pega os seis parafusos É... Agora eu tenho que apertar ele Só encaixei E por trás tem uma junta Tá? Junta de um... Tipo uma borracha Entendeu? Aí eu apertá-la bem Aí depois você encaixa Aqui dentro o filtro Naquela rosca ali, ó Encaixa esse filtro aqui Enrosca ele, trava Depois eu boto a mangueira Que pega aqui, ó Na bomba Aqui em cima aqui a bomba Tá escuro, né? Não tem erro também A mangueira você aperta Com as braçadeiras Tá? Daqui a pouco eu volto mostrando aí Vocês com ela Com ela colocada no local Abraço Fala aí, galera Voltando aí Eu fiz a colocação da mangueira Com... Apertei as braçadeiras Com a chave oito milímetros Tá? Cada lado são duas braçadeiras Pra ter mais apoio Aqui foi a chave treze Treze de caixa Ou estria Que é melhor Pra ter mais Firmeza Pra apertar o filtro Eu utilizei a chave grifa Que foi a melhor, né? Porque a gente não tem chave nessa medida Depois eu procuro saber a medida correta aqui E passo pra vocês Valeu, galera? Agora eu vou colocar o óleo hidráulico E ligar ela pra ver se vai funcionar normalmente Se vai vazar alguma coisa Valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí Com finalização do vídeo Tá? E... E eu passo também A informação pra vocês De quanto litro total Do sistema hidráulico tem que... Ele pega Valeu, galera? Fala aí, galera Beleza? Voltando aí Finalizando o vídeo Tá? Foi feita a... A colocação do filtro A colocação da mangueira É... Foi colocado o óleo do sistema É... No sistema No catálogo da máquina Ela consta 75 litros de óleo hidráulico No sistema total Tá? Aí só pra passar a informação pra vocês Aí não... Não tem erro O... A numeração Do filtro É essa aqui Tá? Original da JCB Vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Entendeu? Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações lá Que é muito importante E... Que ajuda muito no crescimento do canal Valeu, galera? Compartilhamento É... Qualquer divulgação aí Eu agradeço muito Valeu? Só passando essa informação pra vocês Valeu? E... Outra coisa Pra vocês tirar o ar do sistema Como foi no tanque Não tem problema Você liga a máquina Recolhe a lança Deixa toda nivelada Que o ar do sistema Sai normalmente Não entra Pro sistema igual a escavadeira Valeu, galera? Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Obrigado por assistir E... Obrigado.